Meu Amor Mas o mundo vai girando Quem agora está chorando Para sorrir não demora Em qualquer girada dessa Eu encontrarei depressa O amor que tanto quis Um lindo sonho perfeito Com alguém bem do meu jeito Eu sei que vou ser feliz A minha realidade É de dor muita saudade Tô pisando em tanto espinho Mas eu sei que o sol de agora Vai aquecendo lá fora As flores do meu caminho Ao passar este inverno É tudo o que mais eu quero Uma eterna paixão Quem espera sempre alcança Eu não perco a esperança Que trago no coração Vem o sol depois a lua A areia escurece a rua E a vida é só solidão Eu sei que lá no cantinho Tem alguém também sozinho Tem alguém também sozinho Chamando meu coração Vai acabar a ansiedade Vai ter fim esta saudade Se o castigo chega ao fim Hoje quem por mim procura Vai encontrar sua ternura Como rosas no jardim Você olha no coração Obrigado.